Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou aqui no Orquidário do Vista Alegre com o seu Eduardo Dieter Mucker. Ele vai poder falar um pouco conosco aqui sobre os orquidários. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Pode falar conosco aí quando começou e vai até que dia, seu Eduardo? Não, nós estamos fazendo o segundo festival de orquídeas do Orquidário Santa Bárbara, aqui em Santa Bárbara, já em Santa Alice. Então, além das plantas aqui do orquidário mesmo, tem mais três outros orquidários convidados para ter uma diversidade muito grande. Inclusive, também um dos outros orquidários tem plantas suculentas. Para quem gosta de suculentas, também tem bastante suculentas. Então, qual é o objetivo? O objetivo é dar uma oportunidade ao pessoal aqui da região Santa Bárbara, Americana, Nova Despera, Cabefe, de toda essa região, de no mesmo local encontrar muitas orquídeas diferentes em flor. Além das orquídeas do Orquidário Santa Bárbara, que pode ser percorrido, nós podemos ir dando uma voltinha. Isso, vamos sim. Aqui são as plantas floridas, né? Certo. Então, tem algumas espécies muito raras, para quem gosta de outros coluncinadores. Então, nós temos muitas plantas floridas. Aqui são todas as catleias de espécies. Essa é a catleia máxima, venosa. Essa é a catleia porfiloglossa. Enfim, tem uma quantidade muito grande. Todas floridas. O senhor tem uma ideia de quantas mudas tem aqui hoje? Milhares. Milhares, né? É, deu para... Milhares. Milhares. E quem vai vir vai se encantar. Pode ter certeza. O tempo está maravilhoso. Então, muitas plantas floridas. Então, vai ficar aberto esse festival hoje, sábado, até às 17 horas. E amanhã, domingo, a partir das 9 da manhã até às 16 da tarde. E qual o local, o endereço? É aqui no Jardim Santa Alice, é Rua Antônio de Oliveira Lino, 378. É o caminho do cemitério do campo, para quem conhece. Então tem um asfalto agora e tem uma plaquinha. Antes de chegar ao fim do asfalto, é a rua direito. Tem uma plaquinha, é fácil de chegar. E amanhã, que é domingo, vai até que horas também? Até às 16 horas. E depois desse percurso aí, o senhor pretende abrir mais o leque aí de horário para... Normalmente o orquidário fica aberto todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia da manhã até às cinco da tarde. Tem um intervalo de almoço da onze e meia até uma hora, fica fechado. E todos os sábados, das oito ao meio-dia. É aberto ao público, pode vir, logicamente é gratuito a visita. Então sempre pode ser visitado. Esse final de semana é excepcional, porque temos uma infinidade de plantas floridas, lindas. Lindas, lindas. Eu garanto que quem vier vai achar muito bom. Pode mostrar um pouquinho mais para nós aí, para quem estiver acompanhando também. Tem uma variedade muito grande. E para cá, indo para lá, então são as vandas, que é uma das plantas que tem maior... Nós temos de maior quantidade aqui na orquidária. Pode mostrar um pouco mais? Vandas, é? Então, tem as vandas floridas, tem as vandas quase abrindo com botão. E as comestíveis? Essa não temos. Não, né? Basicamente são orquídeas. São orquídeas, isso. E a suculenta. Suculenta, opa, isso aí. Agora, para vocês terem uma ideia, além das plantas floridas, vamos dar uma caminhada pequena. Aqui é uma planta interessante também, é uma planta exótica, né? É um gênero cataceto. Certo. É uma planta muito exótica. Aqui é uma das capleias. Até falei suculenta, pelo fato que a gente come com os olhos, né? Entendeu? É que é interessante, né? Os olhos enxergam muito além daquilo que você vê. Então, daqui para baixo, começa o cultivo de vandas. Então, quem percorre o orquidário, sempre encontra, quando a planta não está florida, tem a foto da planta. Olha que linda essa aqui. Tem a foto da planta e a pessoa pode escolher aquela que quiser. E uma grande variedade também. Isso aqui, olha. Orquídea pequenininha, está sem flor. Sophronites. Tem gente que gosta, porque ela é muito vermelha. Essa estufa é do gênero Bulbophyllum. São plantas exóticas, diferentes. Olha que pequenininha, bonitinha. É para quem gosta. Tem as orquídeas grandes e tem essas exóticas. E tem umas que tem uma flor tão pequena que quase não dá para ver. Mas tem os orquidófilos colecionadores que gostam, por exemplo, de Bulbophyllum. Então, tem uma quantidade grande para poder escolher. Vou mostrar um pouquinho mais aqui para quem quiser vir hoje até as 16 horas. Hoje até as 17 horas. Então, tem uma infinidade e pode passear à vontade. Aqui também temos acessibilidade. Perfeito. Então, quem tem cadeira de rodas pode vir. Pode caminhar tranquilamente e sem risco nenhum. Perfeito. Se puder mostrar um pouquinho mais. Então, é o resumo do resumo. Perfeito. Fica aqui registrado, então, pelo portal SB Notícias. E vamos mostrar um pouquinho mais das orquídeas. Fica à vontade. Muito obrigado. Está aí. Você pode acompanhar mais detalhes depois no portal SB Notícias. Vamos fazer uma... Andar um pouquinho mais para cá. Como eu mesmo disse. A gente come com os olhos. A beleza que tem a natureza. Fica aqui, olha. Em Santa Bárbara do Oeste. E você pode acompanhar todas as notícias no portal SB Notícias. Rádio Brasil. E Rádio Brasil. Tem espaço aqui para estacionamento. Você que não pode sair da sua casa, mas você pode ver pelo portal SB Notícias. O Orquidário. Como disse o seu Eduardo tem acessibilidade aqui para quem precisa, né? Hoje vai até as 17 horas. Pode vir apreciar aqui. Bom dia. Vamos ver o Orquidário. É. Andando novamente pelo Orquidário de Santa Bárbara. O 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 Orquidário de Santa Bárbara. Obrigada. Obrigada.